Hello, amigas e amigas! Eu quero escutar o choro da Matheu aqui, que acabou de fugir uma Barbie, duas Barbies, de três e quatro. A gente acabou de chegar aqui em São Paulo, que a gente veio na casa do Cris e da Zu. Gente, deixa eu contar um negócio aí antes. Eu fico falando da Cris e do Zu, toda hora, o dia inteiro. Isso é muito doido. Aí ele fica toda risada. A gente veio aqui fazer um churrasquinho, o churrasqueiro já tá aí. E como pessoas... Nossa, delícia, a gente ama comer, né? E como o pessoal ama vlog pra fazer sempre, né? A gente ama comer, então tá tudo perfeito, né? Nossa, juntou o vlog, família Drude com comer, com o Figueiredo, que a gente não para de falar deles também. Vamos deixar o like, que tá todo mundo lá esperando a gente. Ô Cris, eu falei pra todo mundo que eu fico te chamando de a Cris de Ozu. A Cris de Ozu. A Cris de Ozu. Só ela. Vem cá, Cris. Aqui é o cantinho, ó. Aqui a galera que não quis vir ainda, ó. Lúcia, Kalecha, Marcos, Leon, quem mais? E o Marcos Bert, não respondeu a DM. Luís Assonza, tá me enrolando há um ano. E não tinha falado, eu falo mesmo, ó. É muito engraçado, mano. Aqui a galera que já veio, ó. Que eu gosto muito. Então, Álvaro e Lucas, Fogagnoli. As irmãs Drude daí, não. Drude já foi faz muito tempo, só voltar agora todas. É, nossa. Deixa eu mostrar pro pessoal... Que a Pamela não trouxe, ela não quis trazer as outras irmãs. Muito top aqui, viu? Ah, aqui era o João... Ah, foi eu. Ah, e aqui é a Ariazinha, ó. Aqui é o convidado do Cheio. Fica, toma um cabocetinho. Com o Jongui, toma um expressinho. Aí tudo que tem marketing, coloca o... Aqui, ó, aqui tinha o marketing. A gente vai tampando a marca com... Com o logo dele, né? Marqueteiro, que... Ah, que lindo. Eu, o Gael, talvez um dia entre aí pro programa. E o meu gato bravo ali, ó. O gato bravo. E aqui o pessoal entra pra fazer os podcasts, aí o pessoal entra por aqui. Ah, tá. Legal. É. Pode até colocar o logo, pra ficar mais chique no vlog. Eu quero saber do churrasco. Eu quero saber do churrasco, hein? Cadê a Lu, pessoal? Oi, Lulu. Oi, Lulu. Oi, Lulu. Oi, Lulu. Obrigada. Ô, Gael, Hoje a tia vai jogar bola na sua cabeça. Coins. Você disse que tá muito bem esse negócio, hein? Oh, meu Deus. Ó, eu ia colocar a família Druze pra dançar o Baby Shark hoje. E todo mundo vai dançar? Olha isso. Olha, muito bom aqui também, hein? Eu lembro que a gente veio aqui e falou, Cris, não dá problema essas LEDs. Ele não. Aí a Azul, Cris, isso aqui queimou. Até agora. Eu lembro que eu chamei a Azul no Instagram, e me perguntava onde que ela tirou essas LEDs. Muito bonita. Olha que bonita essa parte aqui, pai, aqui fora. Gente, a minha parte favorita é essa parte aqui desse gazebinho aqui. É perfeita. Aqui era um morro de terra com uma cadeira ali, muito definida, assim, que tava aí na casa. Aí você fez tudo isso aí? Já fez tudo. Aí a gente colocou deck, fez todo o projetinho aqui. Essa casa foi reconfigurada. E o pai da Gizmo, já tinha ou você fez tudo? Não, eu fiz tudo isso aí. Você fez o Zé. Gente, então, quando ele vai mostrar na casa do pai Drude, daqui a pouco a gente vai se vir lá que tem churrasco, viu? Hum, todos os jogos pra comer, viu? Eles estão apresentando tudo, mas se eu for mostrar tudo, já aproveito e faço tudo. Então daqui a pouco a gente volta. Ô, pai, eu tô escutando o seu choro de longe, viu? Com churrasqueiro. Nossa, que isso. Aí já humilhar. Ele não quis o churrasqueiro. Ele quis humilhar a gente, sabe? O Cris quis humilhar meu pai Drude que ele falou assim, eu contratei churrasqueiro hoje, não foi nem o Cris fazendo. É, porque se botasse o Cris pra fazer churrasco, ia ser ele. Imagina, não ia sair. Ia comer tudo costado. Já comei carvão. Olha que top. Não, e ó, tem queijinho. Você ama queijinho, hein? Ah, eu adoro. E linguiça de frango. Solicitou linguiça de frango. A gente ama, viu? Você vai andar na piscina com a tia? Faz massagem na perna da gente. Não. Faz a massagem, o teatro, só. Ontem fiz 10 minutos de teatro. Não, não fala isso pra pôr. 10 minutos, o Cris é 10 segundos no caso do Gael. Não quis nem falar, até agora muda. Eu não sei, não quis nem falar demais. Você quer ver a vergonha que você vai passar agora? Que o Gael vai mandar nadar comigo e você não sabe mergulhar a cabeça? Não, porque ele até sorriu embaixo d'água. Ele fica sorrindo. Engraçado, que o menininho dá risada. Como a pessoa consegue dar risada embaixo d'água? Não sei também. Não, eu tô achando que o pai tá meio assim, indignado com esse churrasco, que ele não sabe fazer, ele tá tentando descobrir como faz. Não, ele não sabe fazer churrasco. Vem cá, mostra como que ele faz aqui, pai, que você falou. Seu Jaime, aqui vai o queijinho, sempre aqui, né? E é do espetinho e o pãozinho, não é isso agora? Vai ter que espetar o pãozinho. Eu não sabia, eu colocava também que ele não faz. Nossa, deixa eu mostrar esse pãozinho. Nossa, quem quer pão de ar? Quem quer pão de ar? Mas eu sei o que acontece. O que acontece aqui na casa, tu tá apavorada, tu quer comer rápido. Então joga lá um tudo lá. Não, sabe o que é engraçado? O Cris e a Azul tava lá pra dentro, a gente tá aqui só comendo. A gente veio pra comer. Ai, meu Deus, nunca comi um pão tão bom. Vou experimentar agora. Bom, é? Se o Cris e a Azul chegar aqui, vai acabar até com a Azul. Mãe, a gente tá abrindo até a geladeira dos outros já. Nunca comi mais uma coisa tão boa, Com isso agora. Ô, Cris, se vocês não vierem comer, a gente vai acabar com tudo, eu juro você. Come, come. A gente comprou muita carne, meu pai falou que ele ia ficar em jejum por três dias. O que eu fiz vou na cabeça? Foi uma humilhação, o Cris. Meu pai amou essa linguiça de frango, Cris. Mas é o Jaime. Esse é o cara. O Jaime é o top dos top. Nossa, eu achei que quem faz o negócio que a carne é igual, né? Você pode chamar de falar pra casa pra fazer teu churrasco. Você pode concordar aí, né? Vou chamar a C, Jaime, viu, pro meu churrasco? Você que vai pagar, viu? Meu pai tem. Ele merece, eu pago. Agora eu invadi aqui o bueiro da Azul e do Cris. Eu ia falar do Azul e da Cris. Da Cris e do Azul pra botar o biquíni, ó. Porque eu vou nadar com o Gael. Aí a Azul me emprestou esse verdinho com a parte de baixo. Mas como eu tenho vermelho de usar a parte de baixo, eu vou usar meus shortinhos mesmo. Pronto, gente. Eu botei o biquíni da Azul e agora eu partiu nadar com o Gaelzinho. Cadê o Gaelzinho? Oi, meu amor. Olha o sovaco. É o cabelinho de roupa, né? Ele tá com camiseta preta, ele tá com o pescoço sujo ali. Já tá com o pelinho, já. Ô, Azul, deixa eu te falar. Como que criança nada sorrindo, sendo que é muito difícil, tipo assim, ele respirar por baixo d'água? Porque quanto mais novo a gente começa a nadar, mais fácil é, né? Que a gente já tá acostumado a ficar na barriga da mãe dentro da água. Ah, é verdade. E aí quando nasce ainda tem uma memória de... É o quê? Isso. Ah, piscina. Vamos botar... Vamos lá, que a tia tá pronta, hein? Eu sei que a tia que eu tava me trocando escutando você perguntar as coisas pra ele. o banheiro daqui, pai. Cê não sabe. Eu tava ouvindo você falar do churrasco ainda. Meu Deus, eu sei que tá muito bom, ele acabou com o braço inteiro. Come, come, come. Gente, e o Cris? A Zieli pulou na tua cadeira? Não, a Zieli pulou na cadeira. Eu descobri, lá em casa, você comeu por educação, pra falar, não, vou fazer isso. Aqui você come, aqui você come bem. Tá exagerando, ele tá exagerando. Não, lá foi por educação. Ele é muito gentil. Pode falar que a carne do teu pai tava ótima, filho? Ótima tá aqui. A minha tá mais ou menos. Gente, ó, eles já ligaram o aquecedor da piscina e eu vou botar agora a imagem da GoPro pra vocês, viu? Tá quentinha. Vamos com a tia. Ah, a Zul já chegou. A Zul tá aqui. Ela fica de fiscal. Ô, Zul, você fica de fiscal aí, que é difícil. Eu vou me trocar pra entrar. Que delícia. Eu vou largar ela só assim, com o menino, não. Que delícia. Ele quer a GoPro pra jogar no chão. Você vem com a tia, então. Vamos nadar. Vou entrar, hein? Segura, vem com a tia. Você pega o bosto da tia aqui, ó. Vamos nadar. Ó, ó. Ó, ó. Não, ó. Você toma, mãe. Mamãe. Tô segurando, tô segurando. Não, pode soltar, ele aí. Pode soltar. Pode soltar? Vem. Olha ali, calma, mãe. Vem com a mamãe. Vem com a mamãe, aqui. Ah, mamãe, ele disse que água, esse tava muito saudável. É? Ah, ui, ui. Ele levanta, ele levanta. Calma, ele tem que... Ele faz sozinho, ele faz sozinho. Vamos fazer um mergulhão pra começar? Eu quero. Olha, aqui, dá a mão, né? Ele desce, ele desce. Ele desce? Ele não quer que eu segure a mão dele. Olha lá, Gael. Vem. Vem pra tomar. Para, Gael. Prepara, Gael. Não, não querem nada. Eu não quero nada. Eu não quero nada. Eu não quero nada. Eu quero, posso, posso? Vem pra mergulhar com a tia, agora? Ó, titia, pra mergulhar tem que ser assim, ó. Quem tem a fó, quem é a Pamela, pô? Vamos de novo, vamos de novo. Vamos de novo com a tia, vocês vão. Prepara, Gael. Prepara, Gael. Filho, concentra. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Prepara, Gael, nós três e vamos. Ui, ui, ui. Onde você vai? Ele gosta de ir lá, por lá. Ele é muito esperto, gente do céu. Aqui, joga pra tia. Vai na cabeça da tia, na cabeça da tia. Vai, você agora, hein? Tom. Agora vem. Agora joga na cabeça da tia. Joga na tia, joga na tia. Tom. De novo, Tom, de novo. Eita, joga no marinho. Passou. Calma aí. Passou, passou. Passou, passou. Quando eu não sai da piscina agora, a gente chega pra outro lugar, que é o lugar da comida. A gente sai da piscina de novo. Saiu da comida. Momente surreal, juro pra Deus. Vocês viram, galera, assim, que fofinho, né? Ai, foco. Tá assistindo, tá toda preocupada. Agora a mãe vai ensinar a Adri, ensina daquele jeitinho. É muito engraçado, a gente sai de um lugar pra comer, já tem outro lugar pra comer. O que que é isso? Comer mais, né, gente? Não, porque aquilo foi só petisco. Nossa senhora, gente. Olha, é picanhazinha. Agora é picanhazinha maturada. Comer pra não fazer desfeita, né? Tá comendo, não, Jog? Claro, tá botando arroz. Calma aí, tô botando um pouquinho mais de arroz. Gente, escuta aqui, esse palmito a gente tem que fazer em casa, viu? Isso aqui é muito difícil. Quem sabe? É esse saberinho. Pegar um pedacinho dessa picanha aqui. A Cris descobriu que o meu pai faz... É assim mesmo. Elas tão na maldade aqui. É malgada. O Cris Azul descobriu que o meu pai tem problema no pescoço, agora ele não para cima. O canal que ele faz assim, ó, do meu lado. É, o Maltoso já sabe disso. Não, porque falaram que quando ele fica nervoso, ele faz aqui. Então vocês deixam ele nervoso. Por que você não faz essas coisas? Eu te apresentei o pessoal, Dê? Que legal é a presença aí, gente. Não, não, não. Não, não. Ele faz mais. Ele fala e para? É automático? Não, não. Não. Calma, calma, calma. Ele abre a porta da sala e pega o remédio de pressão. Ah, tem o remédio de pressão. É isso. Agora juntou mais um, Pati. Nenhuma de vocês vão pro céu, né? Só eu que vou, porque eu não tô rindo. Azul tem sinais. Aqui, ó. Tá irmão ali. Não tinha rindo da condição da pessoa, Azul não me ri de nada. Ela dói mal. Zero mal. Mano, se a Azul cair, qualquer pessoa cair é que eu dou risada na hora. Não. Eu tô falando que você é irmão dele. Eu também tô achando. É ruim que nem essas bichas ali. Eu virei irmão. 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 Que o pessoal logo logo vai descobrir no canal do Cris. Segredo ainda. O pessoal vai ficar curioso aqui, hein? É um segredão. A idade é dois segredão. Qual que é o outro? É. São três segredos. É um outro segredo, né, pai? Então a gente veio aqui realmente pra comemorar isso. Eu queria estourar. Você quer estourar? Mas você quer estourar? Não, não. Você estoura. Eu já falei o papai de um estoura. Porque eu sou péssimo de estourar. Então eu vou estourar. Ai, filha, eu tô falando com a craque aqui, né? Você é craque? O Binha vai querer aqui. Ela vai chacoalhar tudo, vai voar aí todo mundo. Eu vou estourar aqui na piscina, tá bom? Mãe, quero que o pessoal chegar, né? Tá. Melhor esperar todo mundo chegar. Eu acho que a comemoração é a sala já, né? Não, é deles, mas é minha também. Porque a gente tá todo mundo junto nisso. Até ela conseguir abrir isso aí, ó. É dez meninas. É. Vamos lá, vamos lá. Toma aí, toma aí. Vamos lá. Pra lá, pã. Pra lá, viu? Você tá vendo? Cadê? Tá todo mundo aí, todo mundo aí. Pra lá, pã. Olha lá, olha lá. Oi! Oi! Nossa, essa espuminha foi boa, achei que era em todo mundo. Olha que mãe consciente ela. Um golinho, nossa. Gente, um golinho pra mim é um golão pro bebê desse tamanho. Olha, um golinho são vidas. Não beba. Vamos brindar, vamos brindar. Ó, fazer um brinde à conquista da Azul, do Cris e da Dona Lu também. E do Gael. E desse bebêzinho também. Parabéns, hein? Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê A gente não tá no Natal ainda, Lu. Hoje a gente tá fazendo piada. Nossa, eu vou falar pra vocês, não vou comer agora porque eu não tô com fome. Porque assim, eu comi tanto que não tá de explodir, Lu. Mas, nossa, antes de ir embora, eu vou levar metade pra casa. Tá, eles falaram? Melhor pra ver? É pra ver, não é? É. Ô, Lu, o melhor pra ver que eu já comi até hoje não é puxando o saco, não, viu? Melhor pra ver. Que eu não sou de puxar o saco de ninguém. As minhas filhas puxam sim. Mas tá muito bom, hein. Sério, você tem que provar um dia. Só mais uma testada. Vou pra ver se é problema, né? A gente veio na casa dele, gente, sério, parece que a gente não comeu faz um ano. Eu nunca comi tanto na casa de alguém quanto na casa do Cris e da Luz, sério. Oi, meu amor. Vem no carro da tia, dá um abraço na tia. Que coisa mais fofa. Gente, ele é amor, não dá comigo, né? Ui, não, mano. Isso é o coelho. Descemos agora que a gente vai embora. Olha como fica bonito de noite. Nossa, ficou muito bonito, Cris. Olha. Essa é a minha casa, cheia de LED. Nossa casa aqui, ó. Olha a loucura. Nossa, muito legal. Mas aí botão pra tudo. Olha, ele trocou, tava azul, virou vermelho. Aí, ó. Tem até as tomadas aqui, ó. Olha, virou rosa. Já já você vai ter na sua casa isso aqui. Legal. Ah, esse negócio aqui da tomada que eu mostrei na automatação. Ô, Lu, tava top tudo, viu? Obrigada pelo carinho. Logo, logo, tamo de volta aqui, viu? Zuma é princesinha, soquinho. Beijo, amor. Por tudo. Também, que agradeço. Vocês são tudo, Cris. Beijo. Até. Até com Deus. É nóis. Pessoal, tamo saindo aqui da casa do Zuma, da Cris, da Lu. Encerro o vlog aqui, que eu já fiz bastante coisa. Eles são demais, amam eles demais. Um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau.